Aqui estou, na canoa. Aqui estou, canoando. Como você pode ver aqui, Maísa, na frente. Você está no meio do... qual é o lago aqui? Luiz? Moran. Estamos na canoa no lago Moran. E... caramba. Cara, olha isso. Olha isso. Tem alguns amigos lá. As canoas estão voltando. Aqui tem uma montanha gigantesca. Uma montanha gigantesca. Aqui também. Deixa eu arrumar aqui que o negócio está virando. Olha a cor da água. Olha a cor da água. Olha a cor da água. Olha a cor dessa água. Olha a cor da água. Olha a cor da água. Aquele barquinho lá com as garotas que estão com a gente. Olha a cor da água. Olha a cor da água. Olha a cor da canoa. Algumas garotas estão na nossa viagem. Olha a cor da água. Olha o que está indo. Olha a cor da água. Olha a cor do... Olha a cor da água. Obrigado.